Para o torcedor são paulino vai doer bastante, principalmente por lembrar que na quinta-feira já tem de novo Palmeiras pela frente. Seguindo ainda nesse assunto sobre o São Paulo agora, e até esse assunto que o Mauro citou na sua resposta agora há pouco, em relação às mexidas do Rogério Senne. Sempre há essa conversa, essa crítica de parte de alguns torcedores do São Paulo. Eu quero conversar com o Bruno sobre isso, depois com o José Manuel, com o Mauro também. Hoje, dá para colocar algum tipo, digamos assim, de culpa ou de responsabilidade em cima do Rogério Senne, por conta de alguma mudança e de uma possível queda de rendimento do São Paulo na segunda etapa? Vale destacar que o Caleri foi um dos que saíram, né? E era também uma das principais, digamos assim, opções do São Paulo, um dos que estavam melhor atuando. Não sei se o Bruno vai concordar comigo, mas também saiu. E aí pode ser por uma questão também, não só de técnica, mas de física também. Talvez não tinha mais condição ali, eu estava cansado. Enfim, o Bruno vai falar sobre isso. O que você acha, Bruno? O Rogério Senne errou em alguma mudança hoje? Teve ali, digamos assim, alguma escolha errada no segundo tempo? Bom, o Rogério está junto com o time, é um conjunto. Claro que quando ganha, ele tem responsabilidade, uma parte, e quando perde também. Eu acho que nenhuma mudança dele era sem sentido. Acho que aí pode dar certo ou dar errado. É um risco. Qualquer mudança não deixa de ser um risco, uma aposta. Acho que as mudanças, principalmente as do final, que são as mais contestadas. O Caleri jogou sozinho na frente quase o tempo inteiro. Foi uma escolha para iniciar o jogo que eu acho que funcionou. A ideia inicial de escalação deu certo. O São Paulo abriu o placar e ficou na frente durante a maior parte do jogo. Então acho que essa escalação inicial só com o Caleri de atacante funcionou. Mas claro que isso tem. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. O Caleri ficou sozinho, principalmente quando o Palmeiras avançou mais o seu time, que estava perdendo o jogo. O Caleri muitas vezes ficou isolado. Isso causa um desgaste físico. Então ele trocou pelo Éder, que é um cara que movimenta mais, que poderia ajudar a puxar um contra-ataque. O São Paulo quase não saía de trás. Então precisava de uma bola mais esticada, que acabou não rolando. O Rigoni no Nestor, essa aí eu até contexto, pela fase do Rigoni, mas fazia sentido. Também era a tentativa de colocar um cara mais pelo lado, um cara para tentar tirar o time de trás. O contexto pela fase do Rigoni, que é horrorosa. Isso, ok. A do Miranda, pelo Reinaldo saindo e entrando no Miranda, que talvez seja mais criticada, porque fica aquela coisa, ah, colocou um zagueiro e tomou dois gols. Ok, não deu certo. Isso é fato. Mas fazia sentido. Até pelos dois gols do Palmeiras foram na bola aérea. Ele com certeza pensou na bola aérea. Não deu certo, ok. Mas com certeza quando ele tira o Reinaldo, coloca o Miranda, passa o Léo para a ala esquerda, ele pensa na... O Palmeiras está perdendo, eles vão jogar a bola alta na área. O meu time está fechado, o adversário vai cruzar a bola. Cruzou, fez dois gols de cabeça, não funcionou. Mas assim, a lógica que ele tinha na cabeça, imagino que seja essa, fazia sentido. Então, não acho assim que foi... Perdeu porque o Rogério mexeu. Claro que ele acaba tendo responsabilidade. Ele é o treinador da equipe. Mas é todo mundo ali. Não dá para... Foi por causa do Rogério que perdeu. Isso aí eu acho que é um exagero. Acho que ele acertou e errou na partida. Acertou na escalação, as mudanças não funcionaram, mas não acho que era uma mudança sem sentido. Acho que tinha algum sentido nas mudanças que ele fez no time. Tá aí o Bruno Prado. Já, já, nós teremos a zona mista lá no Morumbi. Então, você que está com a gente aí no YouTube Jovem Pan Esportes, fica por aí já, já. Nós vamos ouvir os personagens da partida, do lado do São Paulo, do lado do Palmeiras. Também, dependendo do horário, se for possível, nós vamos acompanhar as entrevistas de Abel Ferreira e Rogério Ceni. Então, fica no YouTube com a gente, nesse pós-jogo da Jovem Pan, e claro, deixe o seu like. Vamos bater já 40 mil likes, 38 mil agora. Então, você que está curtindo, clica no joinha, também se inscreva no canal, rumo a 4 milhões de inscritos aqui no Jovem Pan Esportes no YouTube. José Manuel de Barros, você concorda com o Bruno? Vai nessa linha de que o Rogério Ceni, nas mudanças, pode não ter dado certo, como no caso dos zagueiros e da questão defensiva. Mas a opção era, digamos assim, a melhor ou fazia sentido? O que você acha das mudanças do Rogério Ceni? Que, mais uma vez, será questionado com certeza sobre isso, Zé? É, o problema é o seguinte, você não faz nada, a questão é que o Palmeiras foi encurralando o São Paulo no segundo tempo, e foi pressionando, pressionando, para buscar a virada. Se ele não faz nenhuma alteração, o Rogério ficou lá e toma a virada, do jeito que aconteceu aqui, toma a virada sem as mudanças, o Rogério também não fez nada, tinha banco para mexer, acabou não mexendo e não fez nada. Mas o fato é que o Rafinha entra no lugar do Igor Vinícius, ok, sem problema algum, mas o Gabriel Neves estava fazendo um bom jogo, assim, surpreendente, para mim, surpresa, estava fazendo um bom jogo, entrou o Pablo Maia, e não conseguiu melhorar. Entrou no lugar do Gabriel e jogou mais que o Gabriel? Não, não deu, até pelas circunstâncias do jogo. É sair do Nestor, Rigoni entrou, a fase do Rigoni, como o Bruno falou, está triste, também não melhorou. Então, nas alterações, ou ficou da mesma coisa, ou piorou o time ali nas mudanças, né? A entrada do Miranda no lugar do Reinaldo, então, assim, entrou um zagueiro ali no meio, né? Mas saiu o Léo, que de repente já estava ligado ali no jogo, estava quente, final de partida, prestando mais atenção no jogo. E o Caleri lutou demais, eu não sei se pensando já na próxima quinta-feira, para colocar o Éder, mas era um jogador também de estatura, em bola parada, dava para ajudar, mas não em cruzamento, sem ser de bola parada aqui na grande área. Eu acho que o todo, assim, eu não focaria tanto nas alterações, e mais no comportamento do São Paulo, né? Que deu tanto espaço, né? É uma coisa do Palmeiras, que virou recente, no último jogo, já contra o Atlético, no final do primeiro tempo, fez um caminhão de gols ali, em pouquíssimos minutos, e agora faz a mesma coisa, no fim do jogo do Morumbi. Mas aqui é o São Paulo agora, né? É o São Paulo, jogando em casa, jogando no Morumbi, e para o torcedor, é inconcebível, que um time do tamanho do São Paulo, muito embora a fase do adversário seja melhor, que ele permita que o Palmeiras o encurrale do jeito que o encurralou, sem conseguir sair lá de trás, sem oferecer alguma coisa. Acho que o Rogério tentou, mas em todas as tentativas que ele fez, nada deu resultado para que o São Paulo saísse ali da entrada da sua grande área e diminuísse essa pressão do Palmeiras, que veio com tudo para cima, né? Aliás, no jogo de hoje, não só do lado do São Paulo, o Patrick, assim, no meu conceito, jogou mais do que tem jogado, cresceu de produção, fez um bom jogo, o Gabriel Neves me surpreendeu até de forma positiva, e do outro lado, o Gabriel Menino, né? Acho que fazia tempo que ele não jogava como jogou no Choque Rei de hoje, no jogo de hoje, contra o São Paulo Futebol Clube, Guilherme. Está aí o José Manuel de Barros, e agora para a gente fechar esse assunto do São Paulo em relação às mudanças do técnico Rogério Senne, o Mauro Beto também vai falar sobre isso, porque também tem um lado, né, palmeirense, Mauro Beto, mas pelo lado do São Paulo, o torcedor sempre vai, claro, né, encontrar pontos em que o time pode melhorar para não repetir erros, principalmente pensando já na Copa do Brasil. E essa questão de cair o rendimento na segunda etapa dos jogos é um ponto que o torcedor do São Paulo tem reclamado bastante, e também em relação às mudanças do Rogério Senne, Mauro. Pois é, mas é por isso que aí é uma questão minha, de novo, né, isso é a menor pretensão de ficar ensinando, não é isso, mas é o que eu costumo pensar, e não é passar o pano, é de cada um, tem gente que baixa o porrete, eu não sou assim no esporte, no jornalismo, na vida, e não estou dizendo que é certo ou errado, é minha característica. mas enfim, para dizer que, eu acho que muito, na esmagadora a maioria das vezes, claro, se você tirar o Raí, por exemplo, botar o Neves em qualquer jogo, você vai estar errando, né, até hoje, se botasse o Raí no São Paulo, era o maior que entrar o Neves, que embora tenha feito sua melhor partida hoje da vida, nota 6, mas enfim, de um modo geral, você tenta, claro, ainda mais um cara que tem um conhecimento de casa, de causa excepcional como o Rogério Senne, eu acho que você é feliz numa mexida ou você é infeliz, não que você está certo ou está errado, porque tem uma série de contingentes, até erros de arbitragem, enfim, tem uma série de coisas, o que o Rogério fez, como muito bem explicou de novo o Bruno, é plenamente compreensível, era o que dava para fazer, mas acabou dando tudo errado, e por falha de um dos maiores agressos que eu vi na vida, não só no São Paulo Futebol Clube, mas no futebol que é o Miranda, que vive um mau momento, teve até um crescimento em últimos jogos, mas hoje entrou, e é normal que entre mais no frio aqui do Morumbi, acontece, e tem mérito o Palmeiras, claro, mas assim, acontece, as mexidas do Rogério normais, acho e entendo até que o Abel e o João demoraram para mexer, a questão do Michael falava, o Bruno Prado falava desde o intervalo, o Gomes não estava legal na lateral, e mesmo não dando legal, e mesmo contra o Atlético Goianiense, o Gomes não fez um grande jogo como lateral direito, mas como é que você vai cobrar o cara que fez três gols como atacante, sendo lateral, o zagueiro, e até o lateral que é? Então assim, acontece, está dando muito certo, dando muita sorte, o Palmeiras, e deu de novo o azar, por incompetência, por uma série de coisas, competência que acontecem muitas vezes fora de campo no São Paulo, não só dentro, e vai acontecer, então acontece, e repito, é a fase maravilhosa do Palmeiras, que dá tudo certo, e é do São Paulo, que já não está dando a um péssimo momento.